Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus e através do teu Espírito Santo, contamos com a misericórdia, sempre. E essa noite é especial, Senhor, para esse estudo, para que essas palavras que nós vamos ouvir, o estudo que tivemos, o que vamos aprender, nós possamos colocar em nossos corações, na nossa vida, no dia a dia, que as nossas atitudes falem muito mais do que as nossas palavras. Nós possamos, Senhor, viver e sentir o amor verdadeiro, o amor de Cristo para cada um de nós e com nós mesmos, porque, às vezes, a gente esquece de nós. Às vezes, a gente quer dar amor e esquece de nós. O Senhor possa abençoar todos os irmãos aqui, os que vão estar por essas semanas, que vão estar chegando, véspera de um feriado, que todos possam ser guardados e abençoados pelo teu Espírito Santo. Visita o lar de cada um, Senhor. O seu coração, cada um tem no seu secreto, uma vontade, um desejo de ter uma comunhão contigo. Que o Senhor possa nos ouvir com a tua misericórdia, nos conceder esse benefício do teu amor, ainda mais, de forma especial. Que assim seja, em nome de Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. 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 Muito bom. É bom de novo estar com vocês aqui. Também quero enviar um abraço aí para as pessoas que vão depois assistir a essa gravação, que seja uma bênção para vocês também, e que esse estudo, ele mostre, mais uma vez, né? Toda vez que a gente abre a palavra de Deus, a gente é iluminado por ela, mostre que o mundo não foi abandonado por Deus. Existe um plano, um projeto. Nós estamos vendo no Reavados com a Sua Palavra sobre José, né? Aqueles que estão acompanhando. Eu imagino que José, em alguns momentos, pode até ter corrido o perigo de pensar, se é que pensou, porque ele era um rapaz bem dedicado a Deus, né? Que na cadeia ou no exílio, levado à força com 17 anos, será que Deus o abandonou, né? Ele teve alguns sonhos proféticos que mostravam que ele teria uma função importante, mas os anos foram se transcorrendo, né? E talvez a demora, às vezes, nos faz pensar que vai acontecer ou não vai, né? Mas no momento certo, depois de passar como servo na casa de um oficial egípcio, depois de ir na cadeia lá, né? No cárcere, também ajudar pessoas lá, né? Deus também usou essa situação, com certeza, para moldar o caráter dele. Deus não causa tragédias, mas ele é especialista em revertê-las em bênçãos. E aí, no tempo certo, aquilo que foi profetizado aconteceu. E o Apocalipse mostra também que no tempo certo, embora não saibamos qual o tempo, né? Da volta de Cristo, isso vai se cumprir, as profecias vão se cumprir totalmente, e nós teremos o nosso grande sonho, que foi o estudo da semana passada, né? Do vídeo passado, anterior. Foi justamente sobre a volta de Jesus. Essa verdade, o nosso estudo aqui tem esse título, né? Verdades do Apocalipse. Essa verdade da volta de Cristo, ela é central, não só no Apocalipse, mas na Bíblia toda, né? Milhares de versos da Bíblia tem que ver com a volta de Jesus, e o Apocalipse de modo muito especial. Já começa no capítulo 1 ali, dizendo, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Verso 7, né? Nós vimos a verdade da salvação, o sangue do Cordeiro, já apresentado no capítulo 1 também. Então, a base da nossa esperança, que é a morte de Cristo por nós na cruz, e a promessa da vinda dele para nos salvar definitivamente deste mundo, elas já estão ali presentes no capítulo 1. Isso a gente viu na semana passada. No primeiro vídeo, no primeiro estudo que tivemos aqui, fizemos uma introdução geral ao livro, vocês devem se lembrar, vimos que João, o discípulo amado, foi o autor do Apocalipse, nós vimos que ele estava ali preso, né? Um preso político, embora nunca tenha sido um político, né? Um preso exilado em Patmos, e ali ele teve as visões do Apocalipse. Portanto, o livro vem de uma testemunha ocular, de primeira mão, e um amigo íntimo de Jesus, né? O que é realmente algo de... importante de saber, né? Porque Deus revelou para João, assim como revelou para Daniel, outro muito amado de Deus, as profecias que nos mostram o caminho pela frente. E o tema de hoje é a visão do Criador. Outra coisa, assim, impressionante, que a gente vê no Apocalipse, é que praticamente antes de Deus dar as grandes visões, né? Das sete igrejas, dos sete selos, sete trombetas, as bestas do Apocalipse 11, capítulo 13 também, ele faz questão de aparecer para João na sua glória. Eu, quando leio isso, me lembro de Ezequiel, por exemplo. Ezequiel, capítulo 1, acontece a mesma coisa. Ezequiel estava vivendo, ali naquele tempo, no tempo dele, uma fase muito complicada de Israel. Boa parte do povo de Israel tinha ido para o exílio babilônico, uma parte tinha ficado na cidade, mas assim, desolados, né? Então, eles pensavam muito de uma voz profética, de uma orientação, de uma luz. E Deus usa, lá no exílio, Daniel, e lá em Jerusalém, ele usa Ezequiel. O interessante é que, antes de qualquer visão, antes de qualquer orientação, Deus também aparece para Ezequiel, vindo do céu, num trono de Safira, uma visão majestosa, fantástica. Está no capítulo 1 de Ezequiel. É como que Deus dizendo assim, Ezequiel, meu filho, a situação está drástica, está complicada, mas eu continuo no trono do universo. Deus, eu sou o rei. Então, não se preocupe, porque eu estou conduzindo as coisas, a história, e o que eu anunciei vai se cumprir. De maneira semelhante, quando chegamos aqui no Apocalipse, a gente encontra aqui, nós vamos estudar hoje essa visão, né? Deus se revelando a João, que conhecia muito bem o Jesus humano, né? Mas agora ele aparece como um ser divino, para dar o mesmo recado. Olha, eu vou revelar para você coisas terríveis. A atuação das bestas, a mudança de doutrinas, de verdades, a corrupção doutrinária, o mundo vai piorar cada vez mais, mas eu ainda estou no trono. Eu governo, eu sou o senhor do universo. Então, é importante que os profetas tenham essa... E nós também, né? Tenhamos essa... Claro que aqui não vamos ter uma visão, né? Não sei, mas enfim. Mas que nós tenhamos uma compreensão de que Deus está no trono. Isso faz toda a diferença. Especialmente quando estamos passando por dificuldades, como José passou, Moisés, os discípulos, os primeiros cristãos, durante a Reforma, e nos últimos dias da história também. Lembrar que Jesus, que Deus, estão no trono, é algo muito importante para nós. Tá bom? Eu vou começar pedindo que a Débora leia para nós, e todos podem abrir a Bíblia nesse livro, né? Nesse capítulo. Apocalipse, capítulo 1. E ela vai ler dos versos 8 ao 19. Uma visão de tirar o fôlego, vocês perceberam agora. Quando todos encontram o texto aí, a gente pode ler, então. Apocalipse 1, 8 a 19. Bem alto aí. Vamos ler? Todo mundo encontrou? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de tombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma vez que chegavam seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caía os seus pés como um morto. Então, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o centro e tenho as chaves da morte e do Hades. São tantas informações que é até difícil de a gente saber por onde começar, né? Mas o que fica assim de mais impressionante é a figura majestosa de Jesus nessa visão. Como eu disse, João estava acostumado com Jesus humano. Ele comeu com Jesus. Ele conviveu três anos e meio de forma intensa com Jesus. Ele viu Jesus cansado. Ele viu Jesus sentir sede, frio, tristeza também em alguns momentos. E aqui ele tem uma visão tão gloriosa que ele inclusive desmaia na frente de Jesus. Se Jesus não o tocasse e o sustentasse sobrenaturalmente, ele nem conseguiria suportar tamanha glória. Então, quando a gente lê esse texto com os evangelhos, a gente consegue ter uma visão mais completa de quem é Jesus. Quando lemos apenas os evangelhos, nós corremos o risco de pensar que Jesus era apenas e talvez mais humano do que divino, quando, na verdade, ele era 100% humano, mas também é 100% divino. O Apocalipse apresenta o Jesus já pós-ressurreição, glorificado, reintronizado. É o Deus poderoso. Outra coisa que o texto diz que eu acho interessante e importante, para não ter dúvida que é Jesus, ele diz, eu sou aquele que vive e esteve morto e reviveu. Só pode ser Jesus, porque não foi o Espírito Santo, tampouco foi o Pai que vieram aqui e morreram. Então, ele ressuscitou e está vivo para sempre. E ali é dito que ele é o alfa e o ômega, ou a letra A e a letra Z do alfabeto. O que significa para vocês, o que representa para vocês o fato de Jesus ter se identificado como sendo o A e o Z, o alfa e o ômega? Isso o coloca em que categoria? Podem falar à vontade. Está no topo. É uma criação. Ele é tudo. Criou, fez, já sabia de tudo, já fez a par, ajudou a criar, na trindade, aí já voltei para a trindade, estava lá presente fazendo tudo da criação, de todas as coisas. Também o torna unisciente, unipotente. Exatamente. Sendo ele o alfa e o ômega, o primeiro e o último, pode ele ter sido criado? Sim. Não, né? Se fosse criado, seria o beta. Ele seria o B e talvez o Z, porque nunca mais ele ia morrer. Mas, se ele é o alfa e o ômega e o pai também identificado dessa forma, ele é tão eterno quanto o pai. Certo? Ele é o primeiro e é o último. Então, o Apocalipse, assim como outros livros da Bíblia, João também é, no Evangelho, é muito categórico, depois nós vamos ver um texto aqui de João que é maravilhoso também nesse sentido. Mas o Apocalipse, ele é muito claro em apresentar a divindade de Cristo, como disse o Marcelo, a triunidade do nosso Deus Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, presentes desde a criação do mundo até o Filho, por toda a eternidade. Agora vamos ver o capítulo 4, avancem um pouco lá. Capítulo 4, a Débora vai ler os versos 1 ao 6, depois o 8 e o 10. Capítulo 4, depois eu vou distribuir os demais textos aí. Capítulo 4, 1 a 6, versos 8 a 10. É que eu gosto de ouvir a tua voz e tentar ler bastante. Aproveita, 1 a 6? Sim, 4, 1 a 6. De novo, no capítulo 4, João tem uma visão tremenda de Deus. Pode ler? Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônia. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos e assentados neles havia vinte e quatro anciãos. eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saiam relâmpagos rossos e trovões. Diante deles estavam acesas sete lâmpagos de fogo que são os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No centro ao redor do trono havia quatro seres viventes cobertos de olhos tanto na frente como atrás. Oito e dez tem melhor, né? Não, posso dizer. Agora o oito verso oito e depois o verso dez. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar santo, santo, santo é o senhor o Deus todo poderoso que era que é e que há de vir. Dez. Os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem aí vai longe. Tá bom. De tirar o fôlego também, né? Que cena tremenda. Santo, santo, santo. Pode ser uma ênfase, de adoração ou então uma adoração ao Deus triuno mesmo, né? Santo, santo, santo. É o Criador, é o Deus do Universo. Antes de mostrar mais visões, Deus diz, eu vou te mostrar uma coisa, vem cá, leva João em visão para o céu e João tem ali uma ideia. Você percebe a dificuldade de João em depois registrar isso? Ele fala assim, um semelhante a, algo semelhante a um mar de vidro. Ele não tinha recursos, nem comparativos, né? Semelhante a Jaspe, não é exatamente isso, mas é mais ou menos o que ele viu. Então, eu acho que mesmo nós aqui, eu jornalista, né? Que já escrevi livros, mas mesmo o século XXI, com o laser, com outras coisas, eu acho que a gente teria dificuldade ainda também para escrever a majestade de Deus e a grandeza, né? Do trono, do universo, ali do céu, né? Enfim, com certeza é uma missão bem difícil. João tentou, comparou, colocou ali vários elementos simbólicos, né? Que realmente não são literais, né? Asas com olhos e tudo mais, mas pelo menos a gente tem uma ideia da grandiosidade desse Deus. Agora eu vou fazer o nosso carrossel, né? Costumeiro, de textos, né? Acharam que a sua Débora ia ler? Não, tem texto para todo mundo hoje aqui também. eu vou pedir para Gladys ler Gênesis 1, 26, Gênesis 1, Marcelo, Isaías 9, 6, Isaías 9, 6, Regina, Mateus 28, 19, Tadeu, Romanos 9, 5, Romanos 9, 5, vou anotando aí, né? Juliana, Miqueias 5, verso 2, Miqueias, capítulo 5, verso 2, Valéria, João 1, 28, Newton, João 1, 1 a 3. E vou ficar devendo dois textos para a semana que vem, para Manoela e para o faceto. E vamos lá, então. Todos já encontraram os textos? Eu quero começar, na verdade, com o texto do Newton, tá? Porque o mesmo João que escreveu essas cenas do Apocalipse foi quem escreveu aqui o Evangelho, né? Então, Newton, lê para nós o João, capítulo 1, versos 1 a 3, os demais, então, acompanhem a leitura. Ok. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. O verbo é Jesus, né? A palavra, aquele que comunica, no princípio era o verbo, logos, ou logos, em grego, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que vocês acham desse texto? É claro ou não é? Claríssimo, né? E diz, mas todas as coisas foram feitas por ele. Por isso ele é o alfa e também é o ômega, porque se não fosse assim, o correto seria traduzir da seguinte forma. todas as outras coisas, como de fato tem uma tradução aí que é, não é uma boa tradução, né? A tradução Novo Mundo, das testemunhas de Jeová, ela coloca uma palavra mais no texto, que não é permitido por Deus, né? Eles colocaram uma palavra ali que há outras para justificar, porque eles não creem que Jesus seja Deus, seja o Criador, né? Então, é como se fosse um semideus. Então, eles colocam ali, todas as outras coisas foram feitas por ele, mas isso é uma violência ao texto, né? Porque no original grego, essa palavra não está lá. Todas as coisas foram feitas por ele, ele é o Criador, sem ele nada foi feito e se fez. Então, o mesmo João do Apocalipse escreveu isso no Evangelho, para deixar muito claro, olha, e outra, né, gente? Entre qualquer outra pessoa e João dizendo alguma coisa, eu fico com ele, concordam? O discípulo mais íntimo de Jesus, se ele não souber o que está falando, quem vai saber, né? Sobre Jesus. E essa pessoa que andou tão de perto de Jesus, está dizendo para nós que ele é Deus, e isso é maravilhoso de saber, né? Então, vamos lá agora para Gênesis, vamos viajar no passado, no começo de tudo, Moisés escreveu algo interessante sobre a criação, Gênesis 1, 26. então Deus disse, façamos, abriu? Abriu. Façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Gladys, somente Deus, o Todo-Poderoso, pode criar alguma coisa do nada, né? Correto? Então, por que isso aí é usado plural? Façamos o homem à nossa imagem. Se só Deus pode criar, por que ele usa aí o plural? Porque é um Deus triuno, é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Exatamente, né? No mínimo, tinha que ter duas pessoas, certo? Pra conversar nesses termos, né? Como nós sabemos que há uma trindade, de fato aparece no texto, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairar aí no hebraico é rahap, que é aplicada, por exemplo, a uma ave, como uma águia, que voa protegendo alguma coisa, os filhotes. Então, o próprio verbo hebraico, ele denota um ser corpóreo, um ser real, não é um fantasma, uma fumaça, uma energia, né? É um verbo aplicado a um ente real. E, curiosamente, quando Jesus é batizado, ele aparece de novo como uma ave, mas agora como uma pomba, ali presente no batismo de Cristo. Então, lá está o Espírito, o Pai é óbvio que está lá, e João acabou de nos dizer que Jesus estava criando também. então a trindade, como disse Marcelo Faceto, a trindade está envolvida na criação da vida, do universo, né? Por isso o plural. Não pode estar dizendo para anjos, porque anjos não são criadores, são criaturas. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Se Deus fosse uma pessoa apenas, ele teria que dizer o seguinte, eu vou fazer o homem à minha imagem. Outra pista interessante no hebraico, a palavra para Deus aí no comecinho, no capítulo um, é Elohim, e Elohim em hebraico é plural. Ele poderia ter usado uma palavra singular para Deus ali, mas ele usa uma palavra plural. O in, no hebraico, ele denota pluralidade. Então, o autor teve claramente a intenção, Moisés, de mostrar que realmente nós temos aí um Deus, como toda a Bíblia afirma, triuno. O Pai é Deus, o Espírito é Deus e Jesus é Deus. Faceto? Você viu o nível de educação agora, levanta a mãozinha, a evolução, que o puxão de orelha não faz. Chelson, comentou uma coisa aí, e é uma coisa que eu não via, eu sempre ouvia assim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E isso é um detalhe que mudou muita coisa na minha percepção sobre a palavra, porque não era nós, eu não conhecia o termo nós, eu nunca havia estudado, não por culpa de ninguém, por minha própria e somente tomia a culpa, que fique claro, mas eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Isso mudou muita coisa no meu entendimento e interpretação dessa passagem por essa palavra. que bom. Outra coisa, né, que a gente pode considerar, o maior atributo de Deus, primeiro João 4, 8, é o próprio João também que diz, né, vocês lembram? Deus é onipotente, é onisciente, ele é onipresente, mas tem um atributo que ainda está acima de todos os demais. Qual é? Regina tinha balançado a mão? O que que diz João, primeiro João 4, 8? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só que o amor, ele só existe em comunidade, em uma relação, né, de, 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 em um relacionamento. Como Deus poderia ser amor por toda a eternidade se ele vivesse sozinho, né? Então, existe uma família divina, não me perguntem como são os detalhes, porque aí seria muito atrevimento da minha parte querer explicar Deus, né? Deus, a trindade, a triunidade divina é um mistério revelado, mas não explicado em detalhes. É revelado porque é assim que está na Bíblia e eu aceito pela fé. Mas como eu vou entender, né, que os três são um em essência, em poder, em amor, em bondade. A gente tenta usar, assim, algumas comparações muito limitadas para tentar entender isso. Por exemplo, aqui em casa nós somos cinco, né? Quatro agora porque a Giovanna está aí em Santa Catarina, mas somos cinco, a família somos cinco. Nós podemos dizer assim, nós somos os Borges, né? Então, o nome da família é Borges aqui, mas somos cinco. E a Vé, ou Yahweh, ou Jeová, pronuncie como você achar melhor, porque, na verdade, as vogais não existiam no hebraico, né? Era um tetragrama com quatro consoantes, Y, H, W, H. Esse tetragrama é o nome da família. É uma família divina. Então, é correto dizer que Jesus é Jeová? Sim. É correto dizer que o Pai é Jeová? Sim. E é correto dizer que o Espírito Santo é Jeová? Também está correto. E, na verdade, esse termo, ele é intercambiável, ele aparece na Escritura, na Bíblia toda, aplicado, muitas vezes, a um, a outro e ao outro, certo? Como veremos daqui a pouquinho aqui no texto também, em alguns textos. Até aqui, tudo bem? Podemos avançar? Esse é o Deus revelado no Apocalipse e em outros textos também. Vamos agora a Mateus 28, 19. Essa é a fórmula batismal. Em breve, pela graça de Deus, Regina e Tadeu estarão sendo mergulhados nas águas batismais e o pastor que vai batizá-los vai repetir essa fórmula aqui. Que Jesus... Tá bom? Quem que ficou o contexto? Hã? No caso, a pessoa que gostou. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Que promessa linda, né? Nossa. Com vocês todos os dias até o fim. Jesus prometeu, né? Mesmo que venham tempos difíceis, Ele está com a gente. Mas o que nos interessa agora é a primeira parte. Vão por todo mundo, batizem em nome do Pai, do Filho e da energia elétrica. Não faria o mínimo sentido, né? Esse texto iguala as pessoas da divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Esse texto é tão contundente e claro que alguns grupos antitrinitarianos, são aqueles que negam a trindade, chegam a ponto de colocá-lo em dúvida. Alguns dizem assim, esse texto aí não é autêntico, ele foi apresentado depois. Ele é um texto apócrifo, né? Mas olha, se eu lembrar, eu vou colocar aqui no grupo depois, no nosso grupo do WhatsApp, na descrição do vídeo, um estudo que eu tenho no meu blog, inclusive, que prova por A mais B com manuscritos antigos que sim, esse texto é autêntico, ele foi dito por Jesus. Essas palavras saíram da boca de Jesus. Inclusive, né, nós já estudamos a respeito de Ellen White, ela mesma diz, lá no Desejado das Ações, nesse livro maravilhoso, o Desejado das Ações, que essas palavras saíram dos lábios de Cristo. É mais do que inspirado, é um registro literal do que Jesus disse. E ele disse o quê? Vão, batizem, ensinem, e quando batizarem, façam-no em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal comprova a verdade de que Deus é triuno. O que mais? Vamos agora fazer uma volta no tempo aí para Isaías, estamos passeando pela Bíblia. Isaías, capítulo nove, verso seis, que profecia maravilhosa esta aí. Não lembro para quem eu passei esse texto. Marcelo, por favor. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Marcelo, quem é esse menino? Ou quem só pode ser esse menino? Jesus. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, mas esse menino tem uns nomes aí muito grandes para o menino, entre os quais Deus forte, Pai da eternidade. Se esse menino é Deus e se esse menino é o Pai da eternidade, ele pode ter tido um começo no tempo? O que é eternidade para vocês? Ou, não para vocês, mas o conceito, enfim, de eternidade? É até difícil definir, porque nós somos... É difícil, é algo que não tem fim, não tem no começo, não tem fim, né? Sempre existiu. É o tempo todo. Nós somos mitos, né? Nós somos mitos, temos um começo, poderemos não ter fim? É difícil definir uma coisa que é para sempre e sempre e sempre, né? Mas a Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade. Tem até hinos que a gente canta assim, né? De eternidade a eternidade. E se ele é o Pai da eternidade, Jesus não pode ter tido um tempo em que ele começou. Ele é eterno. O que o profeta está dizendo é o seguinte, olha, vocês vão receber de presente um menino, um bebê que vai crescer e vai salvar a humanidade, mas não se esqueçam, ele já existia. Ele sempre existia. Então, o texto é muito claro, né? Esse menino é o Pai da eternidade. Miqueias 5.2, não lembro para quem eu passei também, mas já está aí a postos, né? Juliana, o profeta Miqueias vai na mesma direção, só que agora ele vai dar o endereço do menino. Querem ver? 700 anos antes de Jesus nascer. Miqueias 5.2, o governante que virá de Belém. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de te virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. continuo? Não, tá bom. Essa versão não está 100%, né? Porque o texto, ele diz assim, cujas origens ou cujas saídas são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. O correto não é tempos antigos, mas eternos mesmo. Então, o que que Miqueias está dizendo para nós aí? que Jesus, o Messias, nasceria em Belém e nasceu, mas a origem dele nem tem origem, ele é eterno, desde os tempos eternos, ou seja, para sempre, para trás, ok? De novo, um profeta dizendo o seguinte para nós, vocês vão receber de presente o Messias, o maior dom do céu, mas não se esqueçam, vocês vão ver aí um ser humano, um ser humano que sangra, que sente fome, frio, teve que ser embrulhado, né, ali nos panos para o Maria, teve que ser amamentado para o Maria, parecia tão bebê, tão normal, e era, né? Mas, não se esqueçam, ali está na sua plenitude Deus. Dá para entender uma coisa dessa, gente? Fala sério. Será que Maria teve noção da dimensão do que aconteceu ali? Será que aqueles pastores e os magos tiveram uma dimensão precisa do que estava acontecendo? É difícil, até para nós hoje, né, entrar na nossa cabeça que não era só o Messias, para eles era o Messias que iria libertá-los e tudo mais, já era grande demais porque estava profetizado, mas era muito mais do que isso. É o criador do universo que se fez, aqui as palavras podem ser até beirando o herético, tem que cuidar muito, né, no que falar agora, porque é solo sagrado, tem que tirar as sandálias, né, é o criador do universo que faz um óvulo fecundado no ventre de uma mulher, se desenvolve, cresce, nasce e é um menino, é um bebê, frágil, frágil, aquelas mãozinhas gordinhas criaram o universo, né, antes de encarnar, antes de ser um ser humano, aquelas mãos que foram pregadas na cruz criaram o ser humano. É grande demais isso, né, por isso que será um assunto com certeza pra nós meditarmos durante toda a eternidade. Quanto mais estudarmos esse assunto, mais maravilhados ficaremos. O quão longe Deus foi pra salvar a humanidade, né, a tremenda humilhação que foi, como Paulo diz lá em Filipenses, né, que existindo na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se assumindo a forma de ser humano, de servo e crucificado como malfeitor. É uma escada de humilhação muito grande. Nós, seres humanos, virarmos uma lesma nem se compara, né, a gente tá bem perto da lesma, agora, Deus tá muito longe da humanidade, não? Acho que não foi um bom exemplo, a lesma, né, vamos botar aí a pulguinha, a formiguinha, qualquer coisa assim. Então, é maravilhoso demais, simplesmente maravilhoso demais, né, ver ali Deus, Deus homem, né, esse é o Deus que a Bíblia apresenta e, diferentemente das divindades pagãs e outras, né, que ficam lá no trono e no Olimpo, em Asgard, ou sei lá onde, esse nosso Deus, ele se identificou tremendamente conosco a ponto de ser, de tornar-se humano, né? Outra coisa, já que eu citei Filipenses, Paulo, né, quem pode se esvaziar de alguma coisa? Quem tá cheio dela. Se Jesus se esvaziou da sua divindade, é porque antes ele estava cheio dela. Eu não posso dizer de mim mesmo, né, eu me esvaziei da minha divindade, eu não sou Deus, eu não tenho isso, então, realmente, muitos textos afirmam, né, a divindade de Cristo. Mas vamos a seguir aqui com o que nós tínhamos programado. qual é o próximo texto que eu passei pra alguém aí? Que eu já me... Foi pra mim, né? João 1, 28, é isso? Vamos lá. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. É isso? Até achei estranho. Eu acho que é 18, Valéria, possivelmente. É 18? Vamos ver. Pode ser notado errado aqui também. Tá, peraí. Ninguém jamais viu a Deus. Isso. O filho unigênito que está no seio do pai é quem o revelou. O que você acha desse texto, Valéria? Olha que incrível. Opa! Ninguém jamais viu a Deus. O filho unigênito que está no seio do pai é quem o revelou. Forte, né? Forte. Ninguém jamais viu a Deus. Qual pessoa da divindade que não foi vista? Tudo bom, mocinha? Qual pessoa da divindade que não foi vista? O pai. Mas o filho, o Deus unigênito, o Deus que se fez, que foi gerado em Maria, esse fez com que nós compreendêssemos quem é o pai. Por isso que Jesus disse assim pra Tomé, né? Quem me vê a mim vê o pai. Foi Tomé que perguntou? Mostra-nos o pai? Acho que foi Natanael. Enfim, um dos discípulos lá pediu, né? Mostra-nos o pai. E Jesus respondeu, tanto tempos tenho estado com vocês, né? E você ainda me pede mostra-nos o pai. Eu e o pai somos um. Portanto, o que você vê Jesus fazer é o que o pai e o que o Espírito Santo fariam também. Se há alguma dúvida, por exemplo, de... Será que Jesus ama as crianças, né? Já que estava... A criança estava ali agora há pouco, né? Já que... Será que Jesus ama as crianças? Vai à Bíblia pra ver o que aconteceu uma vez. Jesus estava pregando pros adultos, aí chegam ali algumas mães com crianças pra serem abençoadas, Jesus para de pregar pros adultos e vai atender as crianças. E disse aquela frase linda, né? Deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Será que Jesus perdoa pecadores? É só você ler o evangelho? Ele perdoou e expulsou demônios de Maria Madalena sete vezes e faria mais se fosse necessário. Ele concedeu perdão pra pessoas que eram desprezadas pela sociedade como publicanos, né? Criadores de impostos, que eram vistos como traidores de Israel, né? Então, será que ele me perdoa? Ora, ele não perdoa Davi? Ele não perdoa Maria Madalena? Ele não perdoou Pedro? Ele perdoa você também. O pai te trata desse jeito. Como Jesus tratava e assim vai, né? Você vai vendo tantos exemplos e ele diz que o pai faz igual, então, eu não preciso ter medo de Deus. Jesus é a face de Deus na terra. Como é bom conhecer Deus por meio de Jesus, né? Por isso que o diabo distorce a pessoa de Jesus. Eu falei no sábado, né? No sermão lá, que eu sou de uma... Eu vim, né? Da teologia da libertação quando católico. A versão evangélica é a missão integral, que apresenta um Jesus revolucionário, político, alguma coisa assim, marxista, né? E, infelizmente, isso reduz demais a figura de Cristo. Tanto é que, quando eu era católico, eu confesso a vocês que eu rezava mais para a Maria e não tinha muita vontade de falar com Jesus, não, porque, sei lá, era um cara meio bravo, né? Meio brigão, político, revolucionário, que chutava as mesas dos cambistas lá no templo. Era um Jesus distorcido na minha mente. Quando eu passei a estudar a Bíblia mais profundamente, o Apocalipse, de modo especial, eu pude ter uma noção de algo que eu não tinha. Que esse Jesus é Deus e que o reino dele não é só um reino para expulsar os romanos da terra, não é só um reino de política, aliás, nem é isso, né? É um reino eterno. Não veio nos libertar da opressão dos burgueses, veio nos libertar do pecado de Satanás, que está na base de todo o mal de todo o grande conflito. Então, hoje, eu louvo a Deus porque eu conheço esse Jesus da Bíblia e ele é o Deus infinito, mas ser humano que conhece a minha realidade de ser humano também. Eu agradeço a Deus por ter conhecido esse Jesus. Eu poderia citar aqui outros textos, por exemplo, tem um texto muito interessante, eu vou só mencionar para vocês, João 8, 58. Ali, Jesus está conversando com alguns líderes judaicos e ele fala uma coisa que pegou esses homens de surpresa, ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles, peraí, você não tem 30 anos e é mais velho que Abraão, né? Mas o pior foi Jesus ter usado a expressão eu sou. No momento que ele fala isso, eles pegam pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Se você for investigar a expressão eu sou na Bíblia, você chega a Êxodo 3, 14. Êxodo 3, 14. Ali é aquela cena em que Moisés está diante de uma árvorezinha, um arbusto, que está em chamas, mas não se consome, a sarça, né? Ardente. E quando pergunta para aquele que falava com ele, quem eu devo dizer que me enviou para libertar o povo? Aí, ele diz assim, diga que o eu sou te envia. O eu sou está te enviando. Essa expressão no hebraico é anihu, no grego é ego eimi, são equivalentes. Ou seja, no momento em que Jesus diz que antes que Abraão existisse eu sou, ele estava se dizendo Deus. Exatamente isso. e por isso quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. Se ele não fosse Deus, de fato, seria uma blasfêmia. Ele estava se igualando a Deus. Mas como ele é Deus, aquilo não foi uma blasfêmia. Foi a mais pura verdade. Certo? Um outro texto interessante que eu poderia citar para vocês. Em Eclesiastes, é dito por Salomão que quando o ser humano morre, e nós vamos ver isso com mais detalhes mais para frente ainda no Apocalipse, o que é a morte, o que é a ressurreição. Quando o ser humano morre, o pó volta para o pó e o fôlego no hebraico é ruach, que é o fôlego, a respiração, volta para Deus. Ou também traduzido por espírito, mas é fôlego. Lá no Novo Testamento em Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, ele vai morrer como mártir, ele fala assim, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No grego ali é pneuma, que é o correspondente ao ruach no hebraico. Ou seja, Senhor Jesus, recebe o meu fôlego de vida. Espera lá. Afinal de contas, o fôlego vai para quem? Para Deus ou para Jesus? Tanto faz. Já acabamos de entender que Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus, Estevão estaria blasfemando também. Porque nesse pedido que ele faz, nessa última oração, ele iguala Jesus à divindade. Você percebeu isso? Salomão diz que ele volta ao espírito, o fôlego volta para Deus. Estevão pede que Jesus receba o seu espírito, o seu fôlego. Está tudo certo. Porque Jesus é Deus. Ok, gente? Faltou algum texto aqui que eu distribuí de leitura? Tadeu, qual é mesmo? Romanos 9,5. Muito bom esse texto de Paulo também. De quem são os patriarcas e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Amém. Tadeu, desculpa, vou pedir que você leia o 8 também para a gente pegar melhor o contexto. 8 e 9. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente e Sara dará luz com o filho. Eu é que falei errado, desculpa. É um texto muito bonito, mas não para agora. Romanos 9,4 e 5. Eu queria o verso anterior. Ah, ok. 4 e 5. Os quais são israelitas de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. De quem são os patriarcas e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Amém. Amém. O que Paulo diz é, olha, Jesus vem da linhagem dos judeus, né? Geneticamente, se fosse hoje escrevermos, se a gente fosse escrever hoje, geneticamente ele é um judeu, mas ele é, acima de tudo, Deus bendito para todos sempre. Olha que verdade clara. Humanamente falando, era um judeu como qualquer outro. Mas, em essência, Deus eterno. Ok? Portanto, o Deus do Apocalipse é o mesmo Deus de toda a Bíblia. Um Deus triuno, um Deus maravilhoso, o Criador do Universo, que se fez homem para salvar a humanidade e que prometeu voltar. Um dia conheceremos esse Deus face a face. Como é bom saber disso, né? Gente, sobre esse assunto, a visão do Criador no Apocalipse. Alguma pergunta? Algum comentário? Está bem claro isso para vocês? esse tema é importante porque o próprio Jesus diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, conhecer Deus pela Bíblia é vital, é muito importante. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. A gente vê que Deus maravilhoso ele é. Juliana. Eu só tenho uma curiosidade, né? Há muito tempo, para assistir filmes, filmes assim, em que existe essa linhagem, existe uma família direta, ainda existe, e que é protegida no mundo de hoje. Existe, tem sobrenome, tudo porque você falou por ser judeus, né? Mas que essa família, ela está na França. É verdade? Isso que você está me falando, está me cheirando aquela ideia do Dan Brown lá no Código da Vinci, né? Que teria se casado com Maria Madalena, e aí tido uma filha, e aí para proteger, fugiram para a França, e lá se desenvolve uma linhagem, né? Isso aí é apagado num livro apócrifo, né? O Dan Brown, na verdade, se aproveitou, né? Dessa literatura apócrifa, agnóstica, que apresenta um Jesus que não morreu na cruz. Então é heresia pura, na verdade, né? Não existe uma linhagem desse tipo, Jesus, claro que não desceu da cruz, nunca se casou, né? Não teria sentido, né? O Criador e Redentor, né? Estabelecer uma família aqui na Terra. Então isso é ficção, Juliana. A única linhagem real que existe somos nós, espiritualmente falando. Nós aqui, que aceitamos Jesus, somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos Israel espiritual. Então é uma linhagem de adoção, e nós todos fazemos parte dela, graças a Deus. Entendi. mais alguém? Muito bem, então. Creio que são poucos textos, mas eu creio que deu para ter uma visão geral, né? Assim, e bem clara de quem é esse nosso Deus. Eu vou deixar lá no nosso grupo de novo, né? Um material para vocês se aprofundarem, mais alguns vídeos também. E que ao estudarmos sobre esse assunto, eu gosto muito desse assunto, desse tema. tem os sermões, né? Com base na divindade, como é a divindade, porque para mim é maravilhoso estudar sobre Deus e ver quão grande ele é e quão condescendente, quão amoroso ele também é. Louvemos a Deus por esse Deus que nós temos, né? Deixa eu só perguntar uma coisa, Michelson, agora que me vê um apanhado agora, porque a gente trilhou a Bíblia, né? Agora, né? Eu vi aqui, e vi principalmente lá por Isaías por ser um dos livros mais antigos, né? Que tem. E a todo momento, como você me disse, a gente aprendeu, principalmente nos estudos anteriores, que a gente só falou de Jesus, mas não adentrou nesse mérito dessa parte triuna, né? E nesse caso, mesmo eles sendo lá, lá atrás, alguns já conheciam também as escrituras, eles não tinham esse conhecimento dessa parte triuna, por exemplo? Foi uma boa pergunta, né? Porque o judeu, ele é estritamente monoteísta, né? Tanto que o Shemá, aquela declaração de fé deles é ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor, né? Só que Deus tinha dado pistas para eles em vários momentos. O caso da criação é um deles, né? Façamos o homem a nossa imagem. O uso da palavra Elohim em lugar de uma palavra singular já é uma pista também. Só que é uma revelação que foi sendo dada gradualmente para os seres humanos. Primeiro, eles tinham uma noção de que era um Deus único. Ok, ponto. Embora tivessem ali várias dicas de uma triunidade. Por exemplo, o próprio Deus é um, né? Nesse Shemá, alguns interpretam até a palavra errad para um ali como sendo um plural também. Porque, por exemplo, quando você fala assim, é um cacho de uvas, é um errad, mas tem várias uvas nesse cacho. Enfim, alguns concordam com essa ideia, outros nem tanto, mas, resumindo, há várias pistas ao longo das Escrituras de um Deus triuno. Por exemplo, quando em Sodoma e Gomorra aparecem três seres para Abraão, dois anjos e um não era anjo. Os dois anjos vão para Sodoma e um ser fica com Abraão. conversando, provocando Abraão a intercessão. Abraão entendeu que ali estava um ser divino, porque ele fala assim para ele, Senhor, e se houver trinta lá, justos? E se houver vinte? E se houver dez? Abraão está intercedendo diante daquele ser. Aí o texto diz, e o Senhor da terra fez chover fogo da parte do Senhor no céu. Olha que pista. Tinha ali com Abraão um Senhor e no céu um outro Senhor. Olha que interessante. Ou seja, Jesus, antes da encarnação, é o Jesus pré-encarnado, não tinha o nome de filho, filho ele só assume depois que nasceu de Maria mesmo. Antes da encarnação era chamado de Miguel, é chamado de anjo do Senhor, certo? Eram outros nomes. Capitão do Exército aparece para Josué. Então ali, esse ser é o Senhor e ele faz chover do céu da parte do Senhor fogo e enxofre. Então, Juliana, tem várias pistas, mas os judeus, eles demoraram, né? Até hoje, né? Ainda tem uma certa dificuldade para aceitar vários, né? Não todos. Jesus, agora pensa, Jesus nasce, é filho de José e Maria, é um carpinteiro, aí começa a pregar. Será que foi fácil para os discípulos entenderem que ali estava Deus também? e esse Jesus orava para o Pai no céu, como é que pode? Está lá Deus e aqui tem outro Deus? E isso foi abrindo a mente deles, até que eles aceitaram Jesus como Deus, mas tinha mais, tinha mais um ainda. E aí é mais lá no Pentecostes que eles vão começar a entender plenamente o fato de que o Espírito também é Deus. É uma noção tão fantástica e tremenda e ampla que foi sendo revelada aos poucos para a humanidade. Hoje nós temos, graças a Deus, a compreensão aí bem mais ampla dessa verdade. Continuamos sendo monoteístas, porque nós temos num Deus só, só que esse Deus, ele se manifesta em três pessoas, mas é um Deus só, não cremos em outros Deuses, são esse, essa família divina que é o nosso Deus. Entendi. Podemos orar? Encerrando o nosso tudo de hoje? Eu não vou nem perguntar se vocês aceitam esse Deus maravilhoso como salvador de vocês, eu não vou nem perguntar se vocês querem que esse Deus faça parte, porque ele não força, né, da vida de vocês diariamente, porque eu sei que vocês querem mesmo. Pergunta, pastor, pergunta o que a gente quer falar sim. Então, vamos lá. Meus queridos irmãos, vocês aceitam esse Deus maravilhoso como salvador, amigo, pessoa mais importante na vida de vocês cada dia? Sim. Sim. Amém. É bom ouvir isso, muito bom. Que nós sejamos amigos íntimos de Jesus como os discípulos também foram. Vivamos pra ele e obedeçamos a vontade dele que é a melhor pra nós. Tá bom? Posso orar? Ô, Marcelo, e foi muito legal que você comentou isso aí, que nós queremos falar sim, né? Porque tudo se fez pela palavra, desde o princípio, desde o início, né? Isso confirma não só o nosso pensamento, o nosso coração, mas sai da nossa boca. Assim como Deus criou tudo e a nós mesmos, o nosso sim volta pro nosso Pai Celestial de uma forma que alega o coração dele também. Amém. É importante expressar, né? É importante. Próximo estudo, as sete cartas do Apocalipse, ó, vamos começar então a primeira série de sete no Apocalipse. Vem coisa tremenda aí, viu? A história da humanidade em sete volumes. Não perca, segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque na tua palavra tu te revelas como um Deus todo poderoso e todo amoroso. Obrigado porque entendemos que tu és pai, mas também enviaste o filho pra viver conosco, entender mais de perto a nossa realidade e assim nos dar a certeza e segurança de que é um Deus humano que nos compreende e que nos salvou na cruz do Calvário. Obrigado também pelo Ministério do Espírito Santo, que é o consolador que está conosco hoje aqui na Terra. Ele sofre que quando sofremos ele se alegra com a nossa alegria, ele intercede, ele clama, ele fala, ele envia e ele nos faz lembrar das palavras de Cristo. Nós agradecemos, Senhor, pelo Ministério do Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que está em nossos pensamentos, nos influenciando para o bem, aquele que nos abre o entendimento para compreender a palavra quando temos a vontade de fazer isso. Obrigado, Senhor, por tua presença em nossa vida e em nosso grupo aqui também. Continua abençoando a vida de cada um aqui, daqueles que não puderam vir hoje aqui também, daqueles que estão só acompanhando depois da gravação, o vídeo que ficará disponível, que todos nós e eles sejamos abençoados, Senhor, e permaneçamos sempre unidos a ti enquanto aguardamos a promessa da volta de Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém. Amém.